oi rapaziada olha eu aqui de novo hoje vou ensinar pra vocês como fazer esse feito de raio no personagem então assiste o vídeo até o final pra você aprender primeiramente abra o kinemast e crie um projeto 16 por 9 depois escolha o vídeo que você vai querer tá aqui esse é o vídeo que eu escolhi agora você vai procurar a parte onde você vai querer fazer os raios vou querer aqui depois que você escolheu a parte venha nessa tesoura e clique aqui agora abra o ps touch já no ps touch venha aqui depois aqui agora coloque 720 por 720 venha nesse e preencher barra traçar e deixa a cor preta agora venha aqui e escolha a foto que você captura lá no kinemast e agora venha aqui depois aqui abaixa o Vem nessa letra E. Em transformação, agora aumente sua imagem assim. Depois vem aqui de novo, e aumente a opacidade novamente. Agora venha aqui, coloque nesse quadrado, e arraste até o final. Depois vem aqui, coloque em, selecionar ponteiro. Agora você vai contornar todo o seu personagem. Depois de ter contornado, venha aqui e coloque em, camada da seleção. Cansei de falar. Vão olhando aí o que eu faço. É só olharem essa bolinha aí. Tchau. 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 de queir minna nas, Wallah abdik nabin as. OY! OUCHULU MAILUNNA, SENTID DAIMEN ELLASAS, OY! de queir minna nas, Wallah abdik nabin as. HAZ DALLAH HIPPAR! OY! 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 BABPA! OY! 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 Quem tá muda que é ele... DJ Nesau? OY! 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 Oi Papo Eu Apocalipse só vai acontecer pros perdedores Já fui, já fui, me assaltado Guarda o final Quem que faz ele louco Já fui, já fui, me assaltado Guarda o final Quem que faz ele louco Já fui, me assaltado Já fui, me assaltado